E posso fazer um checklist com você rápida, então, pra saber o que você fez ou não na Fazenda? Tá. Graças a Deus. Falar, senão a gente tava fodido, porque a gente não tem outra opção. A Fazenda é um estudo pra arca de Noé da Record. Ah, só pode, porque porra, puta que pariu. Passava mesmo o carro do ovo gritando spoiler? Aham, é muito. É mesmo? E eles trancavam a gente dentro da sede. Pra não ouvir o cardovo? É isso aí. Caraca, a Record é muito... Censura total. Ué, não é de Deus, mas tranca humanos, vamos ver. Chegou a roçar em alguém na Fazenda? É, né, aproveitei aí, dei umas patuladas aí, é isso. Aqui fora o povo ficou chateado comigo, falei, gente, O negócio parecia, sabe aquele sino lá que toca quando, sete horas? Aí o sino da igrejinha toca, o negócio balangandava pra lá, pra cá, eu falei, opa, achei que era cipó, quis me grudar. Você chegou a... Como é que eu falo? De uma maneira sutil, pegava uma rola? É, peguei. É mesmo? Peguei. Fazenda, eu sou fã, eu carinhando. Peguei na do Matheus, peguei na do Mariano, abençoado e são. Que nota você dá? Mariano também deu-lhe um beijão no meu rabão, falei, aí, ó. Deu um beijo no seu rabão? Aí falaram que eu fiz assédio, eu falei, então, ele beijou minha bunda, não foi assédio? É, gente, beijo no cu é super assédio. Dê uma nota pro pau mediano de Matheus de Carriere. Porra, dez. É mesmo? Grupinho de risco tá legal, o Zuzinho batendo firme. Mas você viu na revista ou você viu lá mesmo? O animizou, brincou? Não, então, eu já tinha um burburinho do nome dele, né? Eu fui caçar o filme, eu falei, opa, protagonista. O cumprimento é diferente, é tudo bom? Como é que você tá? Que saudade. Tiago Leifert ou Marcos Mignon? Mignon. Tu não vem pra Globo, você sabe, né? Não, não é questão disso. O Tiago não conheci pessoalmente, então, eu não tive aquele calor de... Não pegou no pau dele, que é como... Ele não beijou seu cu. Quer dizer, poxa, Tiago, você não beijou o cu da Jojo e quer aquela filha pegar você? Bastante complicado. Vai que o Boninho aí me bota no BBB ano que vem, né? Pelo menos uma semana, depois me expulsa. Pegaria Boninho? Com certeza. Não posso reagir, é meu chefe. Poxa, Jojo. Pelo amor de Deus, minha minha loura, eu amo você, hein? Você chama o Boninho de minha loura? Não, tô falando da esposa dele, que eu sou muito fã. Já falou, caramba, tá fedendo muito esse porco. Olhou pro lado e era cartolouco. É, a gente tinha que mandar ele tomar um banzinho. Cartolouco é uma boa pessoa. Mas não gosto de tomar banho. Essa pica deve estar grangrenada. O Góris já tinha um sutil. Falamos... A gente atingiu o número de 15 rolas. Falamos no programa Hollywood. Gente, parabéns. Conseguimos. Você entendia as provas ou fingia pra Record não ficar porra? Fingia porra nenhuma. Você faria, por exemplo, na Record, uma novela bíblica chamada O Livro de Jojo? Ah, eu faria, mas eu tô amando ser global. Tá gostando? Gente, tomara que você venha, sério. Em geral, foi demitido? Porra, pega teu cachê, sete mais dois vão um, vem cá, vem você. Susana Vieira vai ficar com ciúmes. Eu amo. Eu amo também, Susana Vieira. Falei zoando. Achei que ela fosse falar que não gostava e eu me arrependia. Amo. Beijo pra Susana Vieira. Maria do Carmo! Vem cá, você é uma pessoa que transparece, tem muita força. Você chora escondido no quarto? Não. Eu choro na frente mesmo. Se eu tiver de raiva, então, é o que eu mais choro. E chorar de emoção? Sabe assim, The Voice Kids, aquela... Depende, só se for me tocar muito, assim. Então The Voice Kids, gente, tá uma merda. Não, não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Nesse momento agora, você tá se sentindo realizado. Você acha que você tá no seu auge? Ou você acha que tá chegando... Um pouco pra chegar no auge, você vai ver que esse auge não era auge. Era um outro pouco que não era esse auge. Gente, você é uma pessoa que pede desculpas? Muita, sim. Inclusive, depois que eu comecei a fazer terapia, né, eu aprendi a pedir desculpa, porque eu até falei uma vez pro Fábio Pochá que o meu maior medo era virar otária. Porque da onde eu vim, você pedir desculpa, você tá virando otário. Então, não tinha esse costume de pedir desculpa. E eu entendi que pedindo desculpa, você não é menos ou mais ser humano. É você saber o respeito e o carinho com outra pessoa, que você não vai ser menos se você pedir uma desculpa e souber reconhecer seu erro. Aí eu vejo as pessoas me julgando, né, que a Jojo é mais educada, a Jojo é grossa, a Jojo é aquilo. Eu nunca disse pra ninguém que eu não era grossa. Eu falo pras pessoas, eu sou um amor, só não fale comigo quando eu estiver comendo.